Fala aí galera, tô indo agora aqui visitar um cliente aqui né, no Rio de Janeiro e tô levando a minha Trena Lazy aqui né, a minha Trena Lazy aqui da Angel pra eu poder já usar essa Trena Lazy lá, quem me conhece sabe que eu gosto muito da Trena Lazy e essa daqui é a Trena Lazy da Angel, tá? Eu vou estrear ela nesse cliente lá, pessoal é muito legal a cara do cliente quando ele chega e vê que a gente mediu a obra dele rapidamente né, muito legal mesmo Tiquei aqui agora pessoal, vou abrir aqui minha Trena né, e vou colocar a pilha nela Show, 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 aí pessoal, o Bola Trena, tá? Vou colocar a pilha nela Show de bola funcionando Bota equipamento quadrado Show de bola Agora vamos lá no cliente Fala aí galera, você como eu, Alô, porra aí Pessoal, estamos aqui e pra fazer a medição que a gente vai fazer uma obra aqui no apartamento 101 E foi muito engraçado, por quê? Porque é a segunda vez que eu vou trabalhar nesse prédio Nós trabalhamos nesse prédio há oito anos atrás E fizemos aqui a portaria, fizemos ali a área externa ali, o fogo da área externa né E agora estamos retornando pra fazer uma outra obra no mesmo prédio, tá ok? E estamos aqui com a nossa Trena, a laser da Ingo, tá ok? Que a gente vai fazer toda a medida lá no apartamento Tem cento e poucos metros quadrados no apartamento Vamos fazer a medida com a Trena laser da Ingo Essa daqui que mede até 50 metros, tá ok? Pessoal, estamos aqui medindo um apartamento aqui onde a gente vai fazer o furro aqui né O Alexandre vai mostrar aqui pra vocês Tá? E um detalhe, tá? Essa Trena aqui, ela mede 50 metros, tá? Agora tem também lá na Ingo Tem também a Trena que mede 25 metros Eu vou deixar aqui o link pra vocês na descrição Pra vocês verem todos os produtos da Ingo Inclusive as Trenas, a laser da Ingo Vamos lá, vamos fazer a medida Basta você apertar aqui ó Já liga ela Tá ok? Quando você aperta aqui no... Nesse botão aqui ó Aí acende essas luzes aqui ó Você consegue medir um metro quadrado Aí é só você apertar aqui uma vez ó Viu? Aqui já me deu o metro linear Se eu apertar a segunda vez Me deu outro metro linear E me deu um metro quadrado, tá vendo? Tá certo? Então eu vou medir a parede numa direção Depois vou medir na outra direção, tá? Quando eu meço ela assim Meço ela assim Ele já vai aqui me dar um metro quadrado Isso aqui facilita muito pessoal Porque olha só Senão a gente ia ter que ficar esticando trena pra cá Trena pra lá E depois ainda ia ter que fazer a soma Tá? Além da gente ter que esticar a trena A gente ainda depois ia ter que fazer a soma Aqui assim não O que eu vou fazendo? Eu posso salvar essas medidas aqui na memória Ou simplesmente eu posso Ir anotando num pedaço de papel E depois que eu terminar todas as medidas Eu vou E vou e faço a soma total do metro quadrado do apartamento Tá ok? Então fica a dica aí Trena laser, tá? Da Angel Excelente dica aí pra você Que como eu É louco por drywall Vamos lá Vamos trabalhar aí Vamos começar aqui Valeu Um abraço aí pra você Como eu É louco por drywall